Olá, matrículas, aqui é o Zé Falenciás. Eu tô com vários vídeos no canal de Final Cut Ferds 5 System Location. Não sei como conseguir 5 inscritos, tava com 4. Mas se inscreve, por favor. Escreve! Porque eu tô com pouco inscrito. 3 anos, 3 anos, Luca. Que 3 anos o quê? Olha, aqui 3. Noite. Noite 3, né? Abre o elevador. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like. Eita, eu já ia me esquecendo. Você que faça tarefas que talvez não esteja pronta pra fazer. Sendo não necessário que os técnicos desligassem o modo de controle do Phantom Freddy. Contudo, eles falharam. Deixar que tentasse de novo, seria uma forma ineficiente de continuar. Faria com que eles necessitassem de 6 a 8 semanas de recuperação e fisioterapia. Ah, eu volto quando eu estiver na outra parte. Tá vendo? Gente, a balada tá toda quebrada. Meu Deus, tudo arrebentinho. Parece que está tudo como deveria estar. Ai, gente, o Camus conseguiu passar a parte do Fred. Então, ele me deu uma dica como ele passou. Gente, eu voltei. Eu consegui entrar na sala do Fred. Vou clicar aqui. Bom trabalho. Ótimo. Agora logo... Ótimo. Agora com cuidado. Certo. Bom trabalho. As placas passadas devem estar abertas. Excelente. A cavidade peitoral deve estar aberta agora. Agora remova o módulo de energia da cavidade peitoral. Eu tô conseguindo pegar. Ótimo trabalho. Agora você será requisitado a tirar o módulo de energia secundário do fantoche bom. Ai, o Boeing ficará... Não, vai pra baixo. Ai, o Boeing, Boeing... Não, pra baixo não pode, Nicolas. O Camus já me disfunou. Aí ele falou que é aqui. É assim. Aí o Boeing vai subir. Eu aperto no botãozinho dele. Certo. Mas também algumas vezes quando eu tava tentando... Aí ele nem apareceu em nenhum dos lados. E ele me matou. Tô achando que ele também vai aparecer por baixo. Eu volto quando ele aparecer, gente. É, eu não lembro, mas eu vou tentar de novo, Nicolas. Eu faço aqui, não sei porquê. Gente, eu consegui! Consegui! Eu consegui! Toma, peça! Calma! 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 Consegui! Eu consegui! Eu sou a minha espada de gritar, né? 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 Meu Deus, tá andando devagar gente, mas eu morro, porque a baby não me salvou? Ah tá, eu fiz certo. Noite 4. Gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, falou, fui, tchau.